Primeiro, só fala bem quem quer falar bem. Parece estranho, mas se você perguntar na rua, quer fazer um curso de oratória? Muitas pessoas vão dizer assim, não, eu não preciso não, eu já falo, eu falo até demais. Aí eu te digo, quem é que gosta de quem fala demais? Quem é que gosta de um entrevistado que não deixa a apresentadora falar? Falo, 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 não, não tenho medo de rádio não, eu falo aqui, puxa no rabo do oi. Aí a Jacira fala, calma meu filho, deixa eu falar um pouquinho. Ei, meu filho. Ei, isso não é falar bem. Falar bem é falar do tanto certo, na hora certa, do jeito certo. Tem que querer, desejo.